É de mim, tentação do inferno. Que é isso, Juliette? Ô, meu pai, ô, Jesus. Ô, Juliette, que é isso, Juliette? Já vem, sempre. Ouviu? Ô, Juliette, que é isso, Juliette? Não, ei, pelo amor de Deus, não tem... Eita, Juliette! Juliette ficou toda sanhadinha para Fiuk. E Juliette diz que estava apenas brincando, mas que sentiu um suador, o clima esquentou. E o João, que também estava deitado lá, perto deles, até saiu de tanto que o clima esquentou. A Juliette acabou dormindo, com o Fiuk, fazendo carinho nele. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Foi só a Thaís sair para isso acontecer. Parece que... Mas ela já ficava assim com ele. Só que depois que o Thaís saiu, parece que ele está todo animadinho para cima de Juliette. E aí, gente, gostei de estirar com esse casal? Deixe aqui embaixo nos comentários. E não esqueça de deixar aquele super like. Corre aqui para assistir os nossos outros vídeos. A gente tem vários vídeos no canal que a gente postou sobre a festa. Teve treta, teve alfinetadas de Camila e Juliette. Sim, de duas amigas. Corre aqui para assistir se você não viu ainda. Corre aqui no canal e vê. 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 Obrigado.